Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos falar sobre Ernesto Fagundes. Ernesto é um músico, compositor e cantor brasileiro de música regional gaúcha. Ernesto nasceu em Alegrete, Rio Grande do Sul, em 18 de janeiro de 1968. Ernesto é filho do músico Bague Fagundes e irmão dos músicos Neto Fagundes e Paulinho Fagundes. Ernesto Fagundes começou sua carreira musical aos 8 anos de idade, quando começou a tocar bombo lagueiro. Ele também começou a cantar e compor músicas. Em 1995, Ernesto lançou seu primeiro álbum solo, intitulado Ernesto Fagundes. Em 1997, Ernesto lançou seu segundo álbum, intitulado Guevara Vivo, que foi um tributo ao revolucionário Tiguevara. Ernesto Fagundes é um dos músicos mais populares do Rio Grande do Sul. Ele já lançou mais de 20 álbuns e se apresentou em todo o Brasil e no exterior. Ele também já recebeu diversos prêmios, incluindo o Prêmio Assuriano de Música e o Prêmio Guri da Rádio Gaúcha. Ernesto é um artista comprometido com a cultura gaúcha. Ele é um defensor da música tradicional e da preservação da cultura gaúcha. Ele também é um artista comprometido com a justiça social e a luta pelos direitos humanos. Aqui estão alguns dos principais trabalhos de Ernesto, como Ernesto Fagundes de 1995, Guevara de 1997, Sul de 1998, Coração do Rio Grande de 2007, Origens de 2010, Histórias de Gildo de Freitas, 2012, Crioulo de 2014, Aires da Fronteira de 2016, Los Orientales de 2017. Ernesto é um artista de renome internacional. Ele é um músico talentoso, um compositor proflífico e um defensor da cultura. Ele é um artista que inspira e emociona pessoas de todas as idades. Em outubro de 2019, juntamente com os Fagundes, recebe uma homenagem na mostra Elite Design, com o espaço Fagundes, Raízes do Sul. E canta em Santa Maria, acompanhado da Orquestra Filarmônica de UFSM, a homenagem ao poeta Antônio Augusto Ferreira. Assim, chegamos ao fim da história da vida e obra de Ernesto Fagundes. Espero que tenham apreciado conhecer um pouquinho mais sobre a história de Ernesto Fagundes. Compartilhe nos comentários as músicas favoritas de vocês de Ernesto Fagundes. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perderem os próximos vídeos. Agradecemos a todos pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.